Música Criançada, todos vocês aqui na frente do palco tem uma surpresa pra vocês Crianças Podem chegar o papai e a mamãe juntos se quiser Isso Olha só que bacana hein, Carol Olha lá, crianças Olha quem apareceu Olha só gente Corram pra cá Venham pra cá pro prefeito entregar a chave da cidade pra vocês Venham aqui, as crianças estão esperando vocês aqui Olha que lindo E a gente convite no palco maior Nosso prefeito Gelson, isso precisa Então é Natal Então é Natal Então é Natal E o papai Noel E o papai Noel Que seja feliz Que souber Que souber O papai Noel E o papai Noel Receber a chave da cidade pela conta do nosso querido Befebio Gelson. Vem Papai Noel. Vem mamãe dela. Vem doente. A gente está feliz. Uma forte salva de palmas a ele. Uma forte salva de palmas a ele. E seja feliz sempre. Sobre ele que a bebe. Tá todo mundo feliz aí, rapaziada? Olhando aqui em tua braço hoje. Olha só. Olha só, meninada Rapaziada Ele vai pedir muitas coisas pra vocês Nessa noite Se vocês obedeceram Se se comportaram Olha quem tá chegando por aí A mãe Noel Nossa primeira dama O da rua O da rua Nossa, pai Noel Nossa, pai, gente Nossa, pai, gente Nossa, pai, gente Boa noite Nós queremos nos congratular com todos Nossa população, Chapada Eu saúdo nosso vice-prefeito, Moacir Antônio Grete A Eliane, a primeira da Beliz A nossa coordenadora de educação, Eliane Que está por aqui Em nome dela, saindo a todos É muito importante Nós podermos confraternizar, chegar no final de ano Um ano desafiador, todos os anos são E esse não foi diferente Eu quero que o Papai Noel Eu vou entregar a chave da cidade para ele Podemos fazer isso? Podemos, né? Eu quero que a psicologia do Natal Do Papai Noel Possa entrar na casa No lar De cada um de vocês Que estão aqui E de todos aqueles que vocês têm na memória E que possam levar Paz, saúde, amor, harmonia Esperança E certeza de um futuro bom Porque tudo o que nós queremos É um futuro bom Todos nós pensamos nisso Todos os dias Em todos os sentidos A chave da cidade Contigo Até 25 de dezembro E aí E aí E aí Obrigado.